Boa noite, meu chá! Eu quero ver se tem gaúcho aí, tem gaúcho aí ou não? Mas é claro que tem, né gente? Então vamos dar as palmas aqui assim, ó Tchá, 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 tchá Aí que tá bonito, vamos cantar junto assim, ó Eu sou do sul, é só olhar pra dentro Eu sou do sul, a minha perna tem um céu azul É só olhar, eu quero ver vocês agora Eu sou do sul, é só olhar pra dentro Eu sou do sul, é só olhar pra dentro Eu sou do sul, é só olhar pra dentro Eu colorei o mico da rança nesta regateada luta A melhor das minhas alunas na Roma tradicional A melhor das minhas alunas na Roma É o meu rio grande do sul É o meu rio grande do sul Que bonito! Onde tudo que se planta cresce O que mais florece é o amor É o meu rio grande do sul É o meu rio grande do sul É a licorne água para o céu azul E grita junto comigo o quê? Que bonito, que bonito, que bonito! É o meu rio grande do sul Música Música A CIDADE NO BRASIL